Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscina. No Marmitex da Ivonete, você concorre a um mês de Marmitex. Serão três sorteios, um em dezembro, janeiro e fevereiro. Um por mês. Nesta quarta-feira, 3 de novembro, no trevo principal de Muzambim, nenhum homem morre após envolverem um acidente de trânsito. Segundo informações da equipe de resgate, eles foram acionados para comparecer no local com urgência, onde disseram que teria ocorrido um acidente. A equipe de resgate, ao chegar ao local, se depararam com o condutor da moto caído com hemorragia e afundamento do crânio. Segundo ainda disseram que fizeram todos os procedimentos até a chegada do hospital, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Vivemos em nossa cidade o pior momento da pandemia. A luta contra o Covid ainda não acabou. Usar máscaras e lavar bem as mãos tem que virar hábito. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Sem culpa, dessa vez por amor. Quanto mais seguirmos as orientações e respeitarmos as determinações, mais cedo poderemos voltar a ter uma vida normal. Pequenas atitudes com grande empatia podem salvar vidas. Faça sua parte. Prefeitura de Guaxupé A luta contra o Covid ainda não é uma vida normal.